Música Música Carolina, Rosa e Enrique Que na noite no casamento Quase entrei o peixe Por causa do sal e o incêndio Que o marido está ao lado Que não é sujeito o tempo Com medo de ser montado O que é que ele fez? Ora, ora, o que é que ele fez? Fez a festa todo em peito Já não goste um cidadão Sem licença do prefeito Do prefeito Olá, pois não Pois a multa está sujeito Já você cura assim Ah, pois não é sujeito O que é que ele fez? O que é que ele fez? Olha, minha filha Eu já não disse Que tem um cidadão Não se arranja a vidinha Pois o pé do anebolado Que é feixeiro lá da esquina Que casou-se o mês passado Com o José da Catarina Ora, bom, meus senhores O que aconteceu com os senhores coitados? Pelo no bom que vai ver Pelo vai chorar até Quando ela quer sofrer O que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? É beijão Com o doutor Pois a muda está soideiro, já vou me lembrar minha, pois não é assim que eu te deixo. Qual o curso de jeito é muita coisa que se arranja de mim. Obrigado.